Madame Gilda, a senhora não sabe o que é que eu tenho passado. Eu e o Daniel íamos nos casar. Sabe? Éramos apaixonados. É bonito. Pra falar a verdade, eu vim aqui pra pedir pra senhora pra fazer um trabalho pra eu conseguir uma coisa muito importante. Madame Gilda não faz trabalhos, queridinha. Não se deve mexer no destino das pessoas. Mas foi a mão do destino que me trouxe aqui? É, foi a minha governanta que deixou cair um panfleto? Eu nunca acreditei muito nisso aqui, mas agora conta pra mim conta pra mim o que é que o meu Daniel disse. O meu coração tá disparado de ansiedade de amor. Infelizmente eu só posso dar recado ao doutor Ricardo. É o meu tio. É, o meu tio. Quer dizer, não é tio. Tio, tio. Tio de verdade. Eu chamo ele assim desde criança. Ele me adora. Eu tô até morando na casa dele. Olha só, outra coincidência. Pois saiba que o seu tio me expulsou duas vezes. Uma da casa e outra da clínica dele. Eu só queria entregar o recado. Ele saiu correndo, fugiu de mim, chamou de trambiqueira, achou que eu tava atrás da grana dele. Ah, eu sei como é. O meu tio é uma pessoa difícil, muito difícil, principalmente agora, depois da morte do Daniel. Poucas pessoas conseguem se aproximar dele e uma delas sou eu. Meu tio, ele esperava que eu e o Daniel... Olha, se a senhora quiser, eu posso... Eu posso entregar o recado pro meu tio. Ei, desculpa eu ser tão direta, mas ele... Ele jamais vai receber a senhora. Entende? um zumbito, um zumbito tão estranho na hora. Ei, acho que tem alguém querendo se comunicar comigo. Quem é você? Alô? Alô? Será que é ele? Será que é o Daniel? É possível. A nossa comunicação não tem sido nada fácil. desde aquele dia que eu passei em frente ao túmulo dele no cinto... Ele deve estar pedindo pra senhora me entregar o recado, se é tão importante. Eu juro que daqui a pouco eu entrego pro tio Ricardo. Eu juro. Não. Não. Ele pediu que fosse entregue ao doutor Ricardo. Mas a senhora não vai conseguir nunca. É capaz até do meu tio chamar a polícia. É? É. É. É, talvez seja melhor porque o recado era urgente. Já se passaram tantos dias. É. É, é melhor. Mas você promete. Você vai entregar ainda hoje. calma. Calma. Ah, calma. Calma. Eu já entendi. Eu vou entregar o bilhete pra ela. Calma. fica calmo. Vai dar certo. Vai. Não, Alice. Não, você se enganou. Muito direito. Faço questão que a senhora aceite, madame Gilda. A senhora hoje abriu os meus olhos. Ah. O meu caminho. Ah. Obrigada, tá? E até qualquer dia. Ah, Jesus. O recado era pro doutor Ricardo. Será que eu fiz bem? Fez uma grande besteira. Cadê você? Cadê você? Aparece. Eu quero te ver, rapaz. Não depende só de mim. Infelizmente. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. A nossa comunicação sempre é meio confusa. Mas agora eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo muito bem. e não gostei do que eu vi. Por que que eu fiz uma grande besteira? O recado era pro meu pai. Só pro meu pai. Mas essa moça, essa moça disse, disse que é amiga, que é parente, sei lá, que mora na casa do seu pai. Que vocês eram apaixonados. Eu nunca fui apaixonado por ela. Eu e ela, a gente nem namorou direito. Ela e a mãe dela são duas interesseiras. Caramba. E agora? Aham. Que susto, Sete. Eu sabia que você tava aqui. Bem, vambora que eu até vou querer falar urgente. Eu tenho que ir. Eu não sei nem se eu volto mais. Vamos? Vamos, Daniel? Vamos? Bora, rapaz. Vamos lá. Vamos. Obrigado.